Essa técnica é uma técnica de pôr os papéis, onde você vai fazer uma mecha super rápida, 15 minutos, 20 minutos, ok? Vamos lá? Primeira divisão, horizontal, um papel, e a dúvida é, vai ficar na raiz? Tá aqui, ó. Um, ok? Aí, ó, venho para a lateral da cliente. Dois papéis. Três papéis, e aí eu já fiz, ó, fiz a parte da nuca da cliente toda, né? Três papéis. Venho com mais um, ó. Quatro papéis, fiz a parte da nuca inferior toda da minha cliente. Quatro. Quatro, ó, ó. Cinco, cinco papéis. Seis. Sete. Sete papéis. Vamos lá. Oito. Nove. Nove. Dez. Onze. Doze. Que é a parte superior, a gente vai ficar puxando um pouco mais, lembram? Doze papéis na parte de trás, e eu vou estar agachando aqui na parte da frontal dela, em média, cinco, e cinco de cada lado. Dariam quantos papéis? Vinte e dois. Vinte e dois papéis. Tá perfeito, tá perfeito ou não tá? Vocês gostaram da técnica, sim ou não? Sim. Então é isso.